Continuo caminhando pelas ruas da selva de pedra Onde a luta pelo ouro vale tudo e sua vida vale nada Continuo tentando achar a saída do gigante labirinto que existe em minha vida Continuo perdido no meio da selva de pedra Mas aí, vamos que pago Como acreditar, o sonho pode ser realidade Como acreditar, que vamos ser felizes de verdade Como acreditar, que a vida pode mudar Como acreditar, como acreditar Nascido e criado no meio da selva de pedra Onde a verdade é que a lei do mais forte predomina e pera De carona no vagão, caiçara de chinelo e sem grana Andando com destino ao metrô Santana A minha mente é uma máquina, milhões de pensamentos Lembro-me da minha infância, me lembro dos bons momentos Um tempo que eu sei que nunca vai voltar Tô ligado que não, mas aí, tenho que seguir em frente Na busca do tesouro sou leal e sou valente Na luta persistente, amigo e transparente A mais bela mulher não poderá mudar a minha mente Hoje consciente, longe do perigo Rumo à vitória, rumo ao objetivo Pois a vida me ensinou que pelo certo devo caminhar Pode acreditar, mas... Hoje consciente, longe do perigo Rumo à vitória, rumo ao objetivo Pois a vida me ensinou que pelo certo devo caminhar Pode acreditar We gotta fight for my dreams, fight for my life Learn to play in the game, we gotta lose in faith It's here in my heart, I'm not alone Oh, let anyone get me out of the way I've known This man is falling, I'm a survivor Os dias se passam, pouco a pouco vai sumindo a esperança Semente de vingança, fim dos sonhos de criança Já não sei mais quem é o certo ou errado Inocente no Brasil, já fui julgado o culpado Procuro a resolução da minha vida Quando é que são baixada, encontrei minha saída Perdido no meio de um gigante labirinto em minha vida Pois só quem tem dinheiro tem a vida resolvida aqui Eu sei que já não dá mais pra fugir dessa realidade Sigo vagando pelas ruas da cidade Observe a juventude, o tempo que passou Molecada que se ilude Por aqui tudo mudou, onde o plá, 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 plá dominou O motivo foi que o ratatata abalou Foi muito forte pra você Da química ficou a mercê E desse jeito já não tem como correr Então por que será que nós vivemos uma vida inteira E só no fim que aprendemos a viver Por que será que aprendemos essa brincadeira Polícia ladrão, pagar ou morrer Por que que a vida é sempre uma caixinha de surpresas E cada dia uma lição pra aprender Por que que o sonho hoje me trouxe a total certeza Que se você acreditar irá vencer Acredite o jogo tem que ser jogar Vai em frente, não desista, joga o jogo jogador Na estrada dessa vida existem pedras no sapato Então tome cuidado se quiser ser vencedor A realidade está no bom de cada dia Teste de sobrevivência no país do sangue bom Tá na busca da melhora, vamos junto, vamos agora Pois essa é a hora de mostrar o seu valor Floating emikka ao analista Amém! Estrela em sucks! Dreamer Dreamer Dreamer